No passado, eu costumava viver de matar pessoas. Mas um dia, um dia, eu passei a ter nojo disso. Era matar ou ser morto. Você quer uma espada? Dorfin. Ela serve para matar pessoas. Quem é que você vai matar usando essa espada, meu filho? Foi por isso que eu fugi. Dos cãos de matar. Escute com atenção, Dorfin. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo. Amém. Amém. Amém.